Música Muito bem, começamos agora a nossa gravação do Seus Podcast Agora é meio-dia e 34, vamos ver até que hora vai esse nosso podcast E vamos estar postando aí, acredito eu, que até as 6 da tarde, né? Acho que hoje o nosso horário vai ser um pouco mais convencional Vai ser melhor do que aquele da madrugada Apesar que tem uns inscritos que adoram a madrugada Então nós vamos estar gravando num horário diferente Tô aqui pegando meu notebook Pra já começar a fazer a edição, mas tudo bem Hoje nós vamos falar aí desses quatro temas que eu sugeri Eu não sei se vai haver algum outro tema Porém eu achei melhor fazer num novo podcast o tema que for sugerido Pra gente não atropelar as coisas E também porque vocês inscritos estão Estão colocando, estão sugerindo alguns temas interessantes Então assim, eu gostaria de ter mais tempo de falar sobre isso Em um podcast separado e não ficar picotando Apesar que não fica tão picotado, mas fica melhor assim Muito bem O nosso primeiro tema Na verdade os quatro temas tem uma Não, exceção de um Exceção do segundo tema Os outros três tem uma ligação Muito grande Mas vamos lá, vocês vão entender o que eu tô falando Conforme o tempo for passando aqui Primeiro tema Como identificar parentes e amigos tóxicos, né E após isso, como se livrar desses caras Sem procurar confusão Por que que isso é importante? Na minha opinião Bom Você sabe que família eu defino como pai e mãe Irmãos Que estão dentro da casa E ainda há exceções, né Às vezes não é E o resto é aparente Quem tá fora é aparente Aquele primo irritante Tio chato Aquela tia imbecil Todo mundo tem Se não tem Você é uma baila de uma exceção E você tem muita sorte, inclusive Se é que você acredita em sorte E Não bastasse isso Temos também os amigos, né Os falsos amigos Como eu disse aí num outro podcast A questão é Como saber identificar esses caras Porque existem Meios e meios identificados Conforme as coisas que a gente tem Como assim? Conforme as coisas que a gente tem Bom Uns de vocês tem Tem moto Tem carro Provavelmente Um ou outro tem uma vida financeira um pouco melhor Não sei Mas acredito que a idade Dos senhores Que está aqui no canal Varia entre os 15 anos até Os 50 Então É meio diferente A maneira de percepção Né Então assim Você tem que analisar o que você tem E analisar as pessoas que estão ao seu redor Tá Vamos falar dos parentes primeiro E a gente já Entra Direto aí Pra falar dos amigos Bom Os parentes Normalmente Eles são os que você mais observa A inveja Todas essas pessoas que são tóxicas São movidas pelo sentimento da inveja Você consegue identificá-los muito facilmente Normalmente é um primo Fudido né Que se casou e teve Um monte de filho e nem emprego tinha Na época não tinha estudo E se fudeu Aí Você vê que é um elo Você vê que é uma corrente Porque Normalmente se um primo É ferrado Tem outro que também é Tem um tio que fez a mesma cagada Um tempo atrás E tem uma tia que está incentivando Ou seja Um círculo vicioso No qual o senhor ainda não está inserido Ainda E se você For um cara inteligente Você não vai entrar nesse círculo Então Quando O parente vem com aquela conversa de E as namoradas Quando é que vai casar Quando é que vai casar Vem aqui Na nossa casa Tomar uma Uma garapa Fazer umas merdas Esse cara é tóxico Porque o homem verdadeiro Ele não se submete A situações de alto risco Quando eu falo alto risco Eu estou falando de Ingerir A bebida alcoólica De maneira desenfreada E também O consumo de droga Ok Quando se fala De consumo Por exemplo De maconha Meio que Que aperta As pessoas Algumas pessoas Dizem que a maconha É inofensiva Que não sei o que Não sei o que Bom Os senhores estão falando com o médico Aqui Sim Eu estou aí Vamos lá Dois anos De me formar Mas sim Eu já tenho um conhecimento Específico sobre isso E Quando se fala Da maconha Como erva medicinal Se fala Para usar A sua Substância De forma De ser um Remédio E quando você Coloca Essa substância Sob fogo Você deixa Ela altamente Tóxica E prejudicial A sua saúde Então não venha Com essa conversa De que Maconha não faz mal Que faz Tá Pode relaxar Pode Mas faz mal Da sua maneira Enfim Não é o caso Então quando você É chamado Por um Por um primo Um primo Tóxico A fazer alguma coisa E é coagido A fazer isso Você está correndo Um sério risco De vida Inclusive Porque você não sabe Com o que esse cara mexe Você não sabe Para quem ele está devendo Aí você chega lá E toma E Cachaça Até cair Aí você foi de carro Ou foi de moto Ou ele veio te buscar E vai te levar Os dois Bêbados Quantos casos Eu já vi De acidentes E de morte Instantânea Exatamente Por esse motivo Inclusive na minha cidade Há duas semanas atrás Teve uma Desse Desse modo Mas como é que você vai Mas por que você vai Identificar esses caras Esses parentes tóxicos Para você não andar com eles Estamos aqui Em época de fim de ano Eu me lembro E vou lhes contar um caso Um caso não Vai Um Dá um pitaco Que eu odiava Ir na casa da minha avó Em final de ano Eu sempre fui um cara Que gostava mais de ficar só Ficar na minha Tranquilo Comia minha carne Tomar o meu refrigerante Assistia Qualquer porcaria Eu não gostava Na casa da minha avó Porque lá era Era um Um compilado De 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 gente assim Que eu não gostava De andar Sim Existia as exceções Mas tinha as pessoas Nas quais Eu não queria estar perto Sempre as mesmas Conversas Sempre as mesmas As mesmas Cobranças Aquela matrix familiar Besta Só de você não estar À vontade Num lugar Você já não tem que estar lá Então é um ambiente Tóxico pra você Então saia E você identifica Isso muito facilmente Quando começam a fazer Suas perguntas pra você De casamento De namorada De filho De estudo Ora Uma pessoa Não pode ficar perguntando Sobre seu estudo Sobre seu trabalho Num horário Que você esteja Livre Ora Eu digo assim Não mistura o pessoal Com o profissional Nem o profissional Com o pessoal Quer dizer Se eu estou no hospital Durante o dia inteiro De domingo Na segunda-feira E eu sou de folga Eu não quero saber Daquele lugar Então as pessoas Que estão ao meu redor Não tem que perguntar Pra mim Que diabo aconteceu No domingo Na segunda-feira Porque Eu quero paz Nesse dia Então os senhores Têm que aprender A separar isso Também E quando alguém No seu dia de folga Começa a te fazer perguntas Te colocar Sobre Sobre A ótica do trabalho Ele está tentando Tirar a sua paz Óbvio que Às vezes é inconsciente Mas é um inconsciente E consciente Entende? Então O Aquele negócio De você chegar em casa E falar como foi o seu dia Tudo bem No dia Ok Mas no outro dia não Principalmente na tua folga Ou quando você estiver de férias Ah Como foi Como foi o seu ano de trabalho O cara Passa essa pergunta Pra você Nas férias Você fala assim Foi bom Foi ótimo Aí se o cara Ficar insistindo muito Você fala Ó Meu amigo Eu estou de férias Eu Vamos falar sobre outra coisa Porque O trabalho Pra quem entende Olha Se eu sou médico E tenho um primo engenheiro Vai adiantar o que Eu explicar alguma coisa Pra esse cara Ou ao contrário Vai adiantar o que Eu quero explicar Alguma coisa Pra mim E vai Aqui entre nós Dane-se né Ninguém quer saber Do trabalho do outro Ninguém quer saber Das conquistas Do cara Que carro ele comprou Que carro Entendeu? Como é que ele está No que ele está investindo Isso é interessante De discutir Agora Trabalho Namorada Casamento Filho Porra meu Ainda mais pro cara Que tem o que 16, 17 anos É uma merda isso O cara não sabe nem O que ele está fazendo No ensino médio ainda Ele não sabe nem Se ele vai pro exército Se ele não vai Entendeu? É chato Então você identifica Muito facilmente Esses caras E a partir daí Você tem que correr deles Mas vai ter um problema Se você mora Com seu pai Sua mãe Ou algum outro Responsável Vó Sei lá Você Será coagido Por exemplo Natal Dia 25 de dezembro Na véspera Todos os parentes Se reunindo Aí Eu sei que tem família Boa gente Tem família Assim que é Um ou outro Que é ruim Mas o resto do bom Tem uma harmonia Muito boa A família E os parentes Vamos deixar claro Juntam aí 30 pessoas Vão pra um determinado Lugar E tem uma harmonia Muito boa Então nessa harmonia Se você acredita Que tem harmonia Que você gosta De estar Que você quer Estalar Você tem que ir pra lá Agora se você Notar Que não Que aquele local É um ambiente Cobra Não vai Ora Não perca o seu tempo Então assim Na época do Natal Novo Dia das mães Pais Enfim Mas vamos falar do Natal Que tá aí Do lado já Você notou Que não quer ir Notou que vai ter Pessoas indesejadas Lá Você já deixa claro Antes do Natal Que não quer ir Falar Eu vou ficar aqui Na minha casa Tranquilo Faça minha janta Sei lá Tenho meus hobbies Eu quero ficar em casa Automaticamente Seus responsáveis Vão Te encher o saco Por que? Porque estão na Matrix também E não é nem de Assim Como é que eu vou falar Não é nem de Julgá-los É tanto tempo na Matrix Que você não sabe Nem 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 o que é realidade O que é ficção E você não deve brigar Você Antes De chegar na data Você já fala Olha eu não vou Obviamente Que você tem que ser Um senhor de si Já Entendeu? E não precisa ser De uns oito anos Pra ser senhor de si Com dezesseis anos Você já pode tomar Algumas decisões Desde que seja maduro O suficiente pra isso E você também tem que saber Identificar essas coisas Ok? Então se você pode Tomar uma decisão dessa Você pode ser cobrado Pra uma Uma outra Cagada que tenha feito No passado Então Elas por elas Tá? Por que que eu tô falando Pra você fazer isso Antes do Natal? Porque chegou no dia do Natal É o dia de harmonia É um dia bom Você pode até não acreditar nisso Mas é um dia legal De ficar de boa Apesar que o brasileiro Cagou pro Natal Ele fez o Natal Uma festa de funk Sei lá Um carnaval Adiantado E vamos falar do funk Viu? Vamos falar Então Por que que você não deve Esperar o dia chegar Pra você falar isso? Porque vai dar briga Vai dar briga As pessoas já tão indo Pra lá Já combinaram Mesmo sem falar com você Entendeu? Então fala antes Fala antes Já fala lá em setembro Eu falo lá Eu não vou Esse negócio Aí o cara tá pensando assim Tô ouvindo Tá ouvindo podcast Tá pensando Puta merda Em setembro Pra me ter falado É Eu criei o canal agora Enfim O ano que vem Você faça isso Mas ainda dá tempo De você tentar Não brigar E Fazer prevalecer A sua vontade Simplesmente chega lá Pro seu responsável Eu digo assim ó Eu não Me sinto bem lá Eu não gosto Daquele local Estou sendo sincero Quero ficar na minha Quero ficar tranquilo Na minha Vai Vai ter aceitação Imediata Duvido Mas faça isso Prevalecer E não briga Não Você vai Você vai Não vou Não vou Não vou Pega sua bike Ou vai Dá uma volta Não vai Se você não quer ir Num lugar Não vá Tá bom? Não vá Ponto Se tiverem alguma dúvida Me perguntem aí Que Se tiveram um caso Específico Ó Lorde Eu tenho um caso Específico Na minha família Que é assim Porque assim Eu tô falando aqui Meio superficialmente Eu sei que tem casos Que são mais Como é que eu vou dizer Mais delicados O meu Eu só falava que não ia E acabou Brigamos Entramos aqui Em uma discussão verbal Mas eu não ia E acabou Agora eu sei Que tem casos Mais específicos Aí o que acontece Se o cara Não tem Assim Tem vergonha Por exemplo Você vai aí Nos comentários E diga Ó Meu caso é esse Esse Como que eu prossigo Agora se você Quer um anonimato Eu vou deixar Na descrição do vídeo O meu e-mail Você manda um e-mail Pra mim Que eu te respondo Contando aí Me conta o seu caso Que eu te dou um norte Tá bom? Pode ser assim também Vamos para os amigos Como identificar Os amigos tóxicos Obviamente Óbvio Inveja Quando eu falei Que você identifica Pelo que você tem Pelo que você não tem É o simples Você Às vezes tem moto Às vezes tem carro Às vezes tem uma condição Financeira um pouco melhor Ou um pouco pior Tá Aí como é que você faz Dá uma sumida Dá uma sumida Porque O que eu falei Dos parentes Os amigos também fazem Ficam perguntando Essas merdas aí Pra você E ficam te levando Pra locais Bem desinteressantes Inclusive Abusam Usam e abusam Do seu dinheiro Seu dinheiro Ô fulano Paga essa entrada Pra nós Que eu te pago E nunca paga Irmão Presta-se Um valor aí E nunca devolve Entendeu? É forma de identificá-los Mas não precisa Chegar a esse ponto Ah Outro ponto também Que dá pra identificar O cara Te chamar Pra dar um rolê Né? Só quando Quando Sabe porque você tem carro Porque você tem moto Enfim Você vai levá-lo E vai fazer um preço bom Ou nem vai fazer preço Mas não precisa chegar A tanto não Porque você pensa assim Bom Você falou aí Do cara que tem moto Do cara que tem carro Do cara que tem uma situação Financeira um pouco melhor E eu que não tenho nada Como é que eu identifico? Dá uma sumida Por que que eu tô falando Que é o método mais eficaz? Porque eu também não tinha nada E eu tinha amigos tóxicos Que na verdade São inimigos Então Eu sumi Que eu pensei assim Bom Eu tô fazendo aqui De tudo pra ajudar esses caras Tô sendo o melhor amigo Que eu posso ser E não Não tá tendo reciprocidade Como é que eu vou fazer? O que que tá acontecendo? Será que eu tô fazendo Alguma coisa de errado? Deixa eu fazer um teste Aí eu sumi Eu falei Eu vou sumir por duas semanas Vamos ver quantos deles Vem atrás de mim Ou entrem em contato comigo Pra ver se aconteceu alguma coisa Aí um teste de duas semanas Virou um teste de um mês Porque chegou duas semanas Ninguém vai me procurar Eu falei Mas que diabo é isso? Ó eu vou dar mais uma semana Em início passava mais sete dias Mais uma semana Pra ver Deu um mês Ninguém veio Impressionante né? Ninguém veio Aí eu voltei lá Só pra mim ver o que que tinha acontecido Aí chegava lá os caras Rapaz Deu uma sumida aí Não sei o que E pronto Só isso Eu pensei Mas a distância da minha casa Pra casa deles É mesmo Eles podem vir aqui Como eu posso ir lá Aí eu comecei a notar o seguinte Que os caras Começavam a Fazer algumas Confraternizações Dar umas saídas E não me chamavam Eu pensei Não é possível Mas não só Não me chamavam Como chamavam Outras pessoas Das quais não tinham Amizade tão grande Como a minha Porque eu sou o cara Que eu faço jus ao nome Conselheiro Eu dou conselhos Aí você fala assim né Se conselho fosse bom Não se dava Para com essa putaria Isso é uma bobagem Eu sempre ajudei As pessoas Nas quais eu acreditava Que fossem Minhas amigas Sempre ajudei Nunca cobrei nada Sempre dei Sugestões Dicas e tudo mais Arrumei até emprego Para alguns Então assim Eu pensava que era Alguma coisa que eu estava fazendo Mas não era Era porque eu tinha Um intelecto a mais E não dá para você Ser inteligente Não dá para você Ter um espírito bom Não dá para você Ter Não dá para você Ser hegemônico E ter amigos Ao mesmo tempo Não dá para fazer isso Você vai ter Um ou dois amigos Sendo assim O resto é tudo Colega E olhe lá Aí Se você Veio pelo Vitor No canal Vitor Mostrando a Real Você deve ter visto O vídeo que eu falo Da sacanagem Que ocorreu comigo Na faculdade de medicina Bom Naquela sacanagem Eu entrei numa deprê Não depressão Depressão Eu entrei numa deprê Diria que eu tomei A black pill E aí juntou tudo Juntou aquela raiva Que estava acontecendo lá Juntou a raiva Dos caras me sabotando aqui E eu decidi Sumir De uma vez Sumi Eu sumi Por sete meses Vocês acham Que alguém Veio atrás de mim Ninguém veio Mas depois De sete meses Veio um Desabafar Falar Contar Os seus casos De vida Ali Eu percebi Qual era a minha Verdadeira função Naqueles caras Era ser o Como é que fala O psicólogo Dos caras Quer dizer Eu não era amigo De filha da puta Nenhum Eu era Eu era apenas Um porra De um psicólogo Quando os caras Precisavam falar Alguma coisa Precisavam De um conselho Viam atrás de mim Quando eles não precisavam Aí me chutavam Eu achei interessante Até engraçado Na hora Pensei É Tá bom Vida que segue E os abandonei Só que tem um porém Quando você é esse amigo Quando você é o amigo De verdade E você some Pode não parecer Mas você faz uma falta Incrível lá Porque os caras lá Não evoluem E você evolui Porque você se livra Da toxicidade Dos caras E passa a ter a solitude Como sua aliada Seu espírito flui E você alcança Voos inalcançáveis Em outros tempos Ou seja Na verdade Quando você se afasta É que você fez um favor Para eles Você fez um favor Para você Fica assim É de uma É de uma Maravilha tão grande Que eu não consigo explicar Quando você Sai desse 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 nicho Né De gente tóxica Então você se liberta Quando eu falo Eu não sou Mictal Mas quando eu falo Que o Mictal Quando segue ao pé Da letra O próprio caminho Ele não entende O nível Que ele vai alcançar Então assim Novamente Se você tem um caso Específico E não quer falar E eu não abordei Vai lá no meu e-mail E manda um e-mail Para mim Interessa a sua idade Interessa a sua idade Você vai lá E manda um e-mail Que eu te respondo E te dou aí Um norte Então Como se livrar Desses caras Sem procurar confusão Suma Por que que você vai lá Na casa dos seus amigos E vai desabafar Jogar na cara dos caras Que os caras Não são seus amigos Que os caras Não te procuram Que os caras Não te chamam Por que que você vai lá Mas você já sabe Que os caras Não gostam de você Então você some Ô lord Mas e se o cara Vem aqui na minha casa Não atenda? Não atenda? E se o cara Me ligar no whatsapp Bloqueia? Contato zero? Pô Você sumiu por sete meses O cara não veio atrás de você De repente Ele resolveu aparecer Ora Um pouquinho mais De amor próprio Você vai ter Um ou dois amigos Na vida O resto é colega E tem uns colegas Que são bons Os caras Podem até vir Serem amigos um dia Mas A maioria não vai Não vai conseguir A maioria não dá A mínima pra você E nem pra mim Quando Eu percebi isso Era um pouco tarde Porque eu tinha passado Basicamente Mais de dez anos Tentando ser amigo Dos caras Só que eu fui Amigo Então Pode ser uma coisa Boba né Ah mas o cara Tá aí Falando porque Abandonaram Não sei o que Mas o homem de verdade Não se liga a isso Meu filho O homem de verdade Dá valor a tudo Que ele puder E ele espera Que seja recíproco Se ele não tiver Esse valor É É bem decepcionante Bem decepcionante Mas É bom que você enxerga Tá Então esse foi O nosso Primeiro tema Eu dei uma Alongada aí Pra poder Ficar assim Bem É bem Bem explicado Tá bom Nós vamos entrar No segundo tema Matrix musical Bom Sobre a matriz musical Eu posso dizer que Se os artistas De hoje Artistas Entre aspas Usassem A sua Posição social Pra nos alertar Dos perigos Outro filho da puta Soltando bomba Essas horas Eu diria que nós Teríamos um sistema Todo derrubado Mas Não temos O escrito Eu tô aqui Dando uma olhada No youtube O escrito que me pediu Falar sua matriz musical É o Claudio Se chama Claudio Claudio Obrigado Pela sua Indicação E você diz assim Fale sobre a matriz musical Uma porrada de cantor Se ferrou nos relacionamentos Criou músicas imortais Concordo Dando um monte de redpill E ninguém se tocou Que o cidadão Estava procurando ajuda Exatamente E estava desabafando Estava desabafando Você me deu aí Dois exemplos Se eu confesso que um Eu não tinha escutado ainda A música do Michael Jackson Bidin É uma redpill A música inteira Se você gosta da música Você que tá escutando aí Vá lá e Olha aí A tradução E você falou do Billy Idol O Billy Idol O clipe dele Dá pra ver que ele tá cantando Com raiva Aquela música Eyes Without Face Olha o seu rosto Vou deixar aí O nome dessas músicas Vocês procuram depois Olha a tradução da música Vocês vão entender O que o Claudio falou Deixa eu ver quem é o outro Que você falou Eu esqueci o nome do rapaz Eu esqueci Mas assim A música dele é sensacional Escuta esses dias Chris Chris Isaac White Cat Game É o jogo malvado É o jogo malvado Das feministas Nem só das feministas O Claudio É Da maioria das mulheres É aquela O famoso Com o doce Quando o cara Procura a mulher E se fode De verde e amarelo E o cara Tava com depressão mesmo Porque você vê Você vê A tonalidade de voz Você vê O sentimento Com que ele canta a música Então assim O que você fala também Do Jimi Hendrix Que foi asfixiado Pelo próprio Asfixiado Pelo próprio vômito E De vários cantores Aquela maldição dos 27 Morreram com 27 anos De overdose Cocaína Álcool Heroína Suicídio Ok Se você usa cocaína E é um Alcoólatra E usa heroína É um tipo de suicídio também Você tá se matando aos poucos Mas eu entendi A A relação que você fez Enfim O que acontece com esses caras Os caras são famosos Tem muito dinheiro Chama muita atenção É a mesma coisa Do jogador de futebol hoje Chama muita atenção E isso sobe pra cabeça Do cara de uma maneira Que ele não consegue Enxergar mais a realidade Porque O que na verdade é Um artista É um cara como o nosso Sem enxergar as coisas Os senhores são privilegiados Porque estão enxergando A verdadeira realidade das coisas Eles não E quando eles enxergaram Não tinha ninguém pra ajudá-los E eles eram incapazes De se autoajudar Já estavam Tomados pelo vício Então assim As músicas Que esses caras fizeram Nada mais nada menos Que era Um retrato da realidade Entende? Era um retrato Da realidade Isso acontece Há muito tempo Vocês acham que A mulher manipula O homem De hoje De dez anos pra cá Não Sempre aconteceu Entenderam? Mas Para alguns caras Dinheiro E mulher é importante Aí quando o dinheiro chega Ele fala Bom, agora é mulher Aí vai atrás da mulher E consegue de fato Algumas Só que Quando ele pensa que não Ele vê que ele foi manipulado E enganado Aí entra na depressão Tem um outro cara aí também Que cantou Uma música Fez uma música muito boa Também é o cara do Pearl Jam Né? Aquela música Black É mais ou menos Alguma coisa assim também Se eu não me engano É uma Red Pill também Ele tá dando um desabafo ali Pesado Sobre Sobre O relacionamento Então assim Esses caras Meio que sem querer Meio que na depressão Eles avisaram a gente Do jogo feminino Eu vou conversar Os senhores aqui Que eu caí uma vez só Nesse jogo Quando eu tinha Dezesseis anos de idade E é pesado, viu? É chato Menina me fez De lado sapato Fiquei puto com isso Hoje eu tenho vergonha De lembrar desse negócio Porque eu fui incapaz De ir contra Ela conseguiu me manipular Essas mulheres são boas Nisso aí, cara É difícil De você se livrar disso O ideal O ideal É que você nem Nem entra no jogo Mas assim Até Você saber disso É Já passou por isso Várias vezes Então O que mudou De lá pra cá Piorou, né? Pararam de fazer Essas músicas Pararam de nos avisar E começaram A nos escravizar O funk E essa porcaria aí Então pra que serve o funk? Pra uma coisa só Identificar a vagabunda Porque drogado A gente sabe Que os caras são Idiotos A gente sabe Que os caras são Agora É uma maneira Fácil De identificar Vagabunda Capivara Desde a pior espécie Eu diria Descendo até o chão Consumindo Todo quanto é tipo de droga Engravidando Em uma noite Vai Enfim Não presta A gente sabe Vocês sabem As letras Dessas músicas Vocês sabem Que O pop Americano Hoje É repleto De porcaria É repleto Eu poderia citar Um monte De cantores Para os senhores Aqui É Eu vou até citar Vai Deixa eu ver A tal da Miley Cyrus Quem é a outra A Nick Minaj Acho que é isso Aí tem um monte De gente Cara Uma vez Eu tava na casa De um desses Falsos amigos E disse assim Funk é um lixo Funk é um lixo O que o cara me falou Ele foi lá No computador dele Falou Vem cá Deixa eu me mostrar Uma música aqui Aí mostrou Uma música Dessa Nick Minaj Falou assim Se você acha Que o funk É um lixo Olha isso aqui Aí ele comparou Com aquela porcaria Eu falei Mas quem é que Diz que eu escuto Essa merda também Não Mas você tá falando Cara Você quer defender Essa porcaria Tudo bem Mas a minha opinião É um lixo Você não serve pra nada Qual que é o teu Gênero musical Lorde Ópera Ópera É o meu Gênero principal Favorito Então você não gosta De rock Porque é bem diferente Eu adoro rock Eu adoro country Aquele sertanejo Raizão Bem caipira Às vezes até Bloopio Mas na época Deles podia ser Porque Era tempos Diferentes Também Tava Começando Se essa Patifaria E pelo menos Tinha melodia A música Dos caras Então assim Eu gostava Da Do modão raiz Eu gosto até hoje Porque assim A gente sabe Que o que os caras Tão cantando ali É uma Pílula azul Mas como você Tá dentro da real Você não é afetado Os caras Que são bloopio São afetados Os caras Escutam uma música Daquela Vai pro bar E enche a cara Por causa Da morena Que corneou O cara Então assim Se os senhores Pararem Para analisar As músicas De hoje Os senhores Sabem que são Músicas Feitas Para fazerem Escravos Tá Você pode até Gostar da música Pode até Curtir a música Mas você sabe Que é Uma música De escravo Você sabe Como que o funk Se propaga Porque os caras Que fazem O serviço De empresário No funk São traficantes Eles lavam dinheiro Através daquilo Vendem droga Vendem armas Assaltam vários Locais Bancos Caros fortes E preciso lavar o dinheiro Como é que ele vai Colocar dinheiro no banco Sem chamar a atenção Da polícia federal Da receita federal Lava o dinheiro Num cantor de funk Qualquer Investe muita grana No cara Ganha Em um retorno E Nos brinda Com as Os pavos Vittar Da vida Enfim Meio que É decepcionante Num mundo Onde habitou Elvis Num mundo Onde Onde habitou O próprio Michael Jackson A gente Ter que Dividir Com o pavos Vittar Olha eu poderia Falar horas Disso Pegar artigo E falar E falar E falar Mas assim É cansativo Sabe por que? Porque a gente sabe A gente está na real E por que eu não vou Entrar tão a fundo Nisso também? Sabe por que? Porque é o nosso Terceiro tema Ronkpil A luta Mais Mais eficaz Sejam Ronkpil Senhores Sejam O que que é Ronkpil? Você já passou Pela Redpil Você já Acordou Pra realidade Aí você Entrou na Blackpil Você se revoltou Com a realidade Você tentou Mudar a realidade Você foi falho Em mudar A realidade Porque você Não pode Mudar a realidade E aí você Entrou na Ronkpil Que é Ah é assim É Eu preciso mudar Alguma coisa Pra viver bem Aqui? Não O que que eu preciso Fazer pra me dar bem? Seguir o seu próprio caminho Qual que é o estilo De vida? Mictal E se eu não quiser Ser um mictal Mas quiser Seguir um outro estilo Que eu possa Seguir o caminho E ser Tranquilo Ronkpil Dá pra fazer? Dá O que que eu tenho que fazer? Só seguir o caminho E cagar pro resto É mesmo eficaz? Porra É simples Quando você era Mundo Pil Você ficava discutindo Facebook sobre Direita e esquerda E no final das contas É uma merda só Era eficaz? Ah mas o meu candidato Ganhou Beleza Mudou a sua vida? Não Mas poderá mudar Poderá mudar A sua vida Ou poderá mudar O rumo do Brasil? Ah a sua vida Ele não vai mudar Porque Pra ele consertar O país É 50 a 100 anos Se começar agora Você vai estar vivo Até lá? Não Então a sua vida Ele não vai mudar Ele pode mudar o país E daí? Você vai estar morto Aí se você é um mital Você não vai ter filhos Nem mulher Então você não vai dar Sequência à família Você não vai deixar Ninguém aqui Pra se fuder Ou seja Foda-se Essa merda E daí? Ah mas Vamos ter que lutar Contra o feminismo Sim Não dando atenção Pra elas Porque o feminismo Pode até Ter como pauta Que não precisa de homem Então faça Que isso seja Realidade mesmo Porque o que elas Estão falando É teoria Eu quero que os senhores Façam virar a realidade E a melhor Realidade disso É até ser um mital Mas se o senhor Não está preparado Para isso ainda Comece sendo um wrong Que o senhor Vai Assim Vai pegar Num ponto Crucial Mostrar a incoerência Dessas mulheres Dessas capivaras Dessas Balsaca Como diz o Tricel Porque daí é o seguinte Você mostra Pra elas Que elas não são nada Sem você Na faculdade Por exemplo Vocês acham Que na medicina Não tem Luta pro feminismo? Hum? Vocês acham que não tem? Que as meninas As mulheres Não querem Se sobressair Sobre os caras A qualquer custo E se você tentar Ir contra Elas colocam O discurso feminista Bem na sua cara E ganham Porque são a maioria Você acha que não tem? Tem Então quando vier Com discurso feminista Pra você na faculdade Na escola No trabalho Em qualquer lugar Aí de conta Que nem está ali Se você começar A praticar agora Quando for Metade do ano que vem Você já virou Um ghost Um fantasma A pessoa vai falar Pra você Você vai passar Como um espírito Passa uma parede Tá nem aí É a luta mais eficaz Cara Tá Sim Devemos estar Atentos As leis As sacanagens A realidade Mas não devemos Ir contra isso Sabe por quê? Porque nós não somos O sistema Nós somos Um Uma minoria A minoria Que derrubaria Tudo isso aqui Se quisesse Mas para isso Teríamos que lutar Da maneira errada Que é Botar na nossa cara Que é Fazendo Todo quanto é Tipo de coisa Que o conservador faz E não conseguiu vencer Só que nós venceríamos Porque nós No fundo No fundo Somos um pouco Extremistas Mas não daríamos chance Para o inimigo Só que para isso Muitos de nós Morreríamos E não é ideal Que ninguém morra Não do nosso lado Os senhores São especiais Dos senhores Sigam a vida dos senhores Trabalhem Estudem Compre o carro dos senhores A casa dos senhores Façam o que quiserem E quando os senhores Estiverem Saco cheio Do facebook Por exemplo Geminista Esclua aquela porcaria Baixe o seu filme Não brinca com isso não Não se case Se você acha Que o casamento É É pouca porcaria Não se case Se você acha Que ter filhos É É assim Um tanto quanto Desgastante Não tenha Feminista Chegou para você E falou assim Eu tenho meus direitos Sim Tem E você sabe Que se você Não se casar Não ter filhos Você Vai contribuir Para Para Como que eu vou dizer Vai contribuir Para não sociedade Para não Haver mais sociedade Você diz Sim eu sei também E daí O que você vai fazer Esse de nada Vou continuar Seguindo o meu caminho É simples assim Quando eu falo Para você ser um Ronkpil É para você Não ter dor de cabeça Com nada 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 É perco de tempo Você não vai viver 100 anos A mais Não vai Não perca seu tempo Com isso Alquite seus objetivos E fique de boa Todos os caras Que estão na real São Ronkpils Só que eles não sabem ainda Mas eles são Ronkpils Porque na verdade É o mesmo discurso Vamos nos abster Das coisas Simplesmente Quando você fala Que não vai mais casar Você já está Dando um Cruzado de direita Na cara da modernidade Já é um golpe fatal É o único possível Se você não se casa Você não tem filhos Se você não tem filhos Não tem sociedade Entendeu? É a luta mais eficaz Não tem? Tá bom? Meio que é Por aí É bem simples Cara Se não rompiu É seguir o seu caminho De boa Tranquilo Nem dá explicação Vamos para o nosso quarto tema Metal Seja duas caras Por que seja duas caras? Eu falei que ia ser meio polêmico Mas na verdade não é tanto Então assim Eu demorei para falar Porque eu vi um Um inscrito aqui Que me sugiriu um outro tema Agora Meio que Assim que eu Entrei meio de supetão Ali no YouTube Mas vamos lá Por que você tem que ser duas caras? De simulado Para você ofuscar As suas intenções Ó Eu vou pegar aqui um livro Me estiquei todo aqui Peguei um livro Ó As 48 leis do poder Eu vou ler uma lei Para os senhores Eu vou tentar achar aqui Isso aqui é tudo improvisado Tá? Ah sim Lei número 3 Já achei Prestem atenção Ocute as suas intenções Mantenha as pessoas Mantenha as pessoas Mantenha as pessoas na dúvida E no escuro Menos do que o necessário Quando você procura impressionar as pessoas com palavras Quanto mais você diz Mais comum aparenta ser E menos controle da situação parece ter Mesmo que você esteja dizendo algo banal Vai parecer original Se você o tornar vago Amplo E enigmático Pessoas poderosas impressionam E intimidam Falando pouco Quanto mais você fala A maior é a probabilidade De dizer uma besteira As 48 leis do poder Livro Obrigatório Para um rompil E até para um Redpil Ou seja Seria duas caras O cara chegou para você Falou assim Compreu esse carro aí? Comprei Porra Quanto você está pagando por mês? Ah digamos que você paga Quentão Você fala assim Tá pago Entende? Oculte as suas intenções Se você quer seguir o seu caminho Sem problema Jamais Falhe essas coisas Jamais baixe sua guarda Tá? Quando eu falo para você ser duas caras Não é para você ser falso com as pessoas boas Tem pessoas boas no mundo E você tem que ser sincero com as pessoas Agora Com a modernidade que a maioria não Não diga seus planos Use a lei de Sun Tzu Faça com que seus planos Sejam obscuros e impenetráveis Como a noite E quando cair Caia como um relâmpago Não deixe esses caras saberem O que você está fazendo Eles não precisam saber Que você é Para de dar Redpil Para quem não merece Você não precisa Não precisa fazer isso Você não sabe Qual é a intenção daquela pessoa Você não sabe O que ele está pensando Quando estiver indo Em faculdade E começar com pauta social Pessoal Cai fora Quando perguntaram a sua opinião O que você acha Sobre o feminismo Sobre o socialismo Você fala assim Eu não entendo isso aí Sinceramente Eu não sei O que é isso aí Deve estar certo Vocês estão tudo Em maioria Eu não sei Aí vão falar Esse cara é ignorante Como é que ele não sabe O negócio Não sei Você quer participar Do nosso movimento Não Eu tenho Outra coisa Mas eu tenho que trabalhar Eu tenho plantão Eu tenho que fazer Vai embora Na verdade Você sabe o que é Você sabe Quer ver outra lei Eu poderia ler Esse livro todo Para os senhores aqui Seria uma baita De uma Redpil Mas eu gostaria Que os senhores Procurassem esse livro E comprassem Por si só E eu fizessem Livro de cabeceira Eu vou tentar Achar aqui Uma lei Que é Achei É fantástica Lei 21 Faça-se de otário Para pegar os otários Pareça mais bobo Do que o normal Todo mundo é meio bobo Né Ninguém gosta De se sentir Mais idiota Do que o outro O truque Portanto é Fazer com que Suas vítimas Eles estão falando De vítima Tá vendo Quer dizer que são Seus inimigos Se sintam Espertas E não só espertas Mas mais espertos Do que você Uma vez Convencidas disso Elas jamais Desconfiarão Que você possa Ter segundas Intenções Ou seja Se você é contra O comunismo É contra o feminismo Contra isso Jamais fale que é contra Fale que você não entende Eu não sei o que é isso aí Mas na verdade Você sabe tudo Sobre isso aí E você vai destruí-las Pelo local Que elas menos esperam Entendeu? Então assim Não fale Seus principais objetivos Não deixe que vejam você Como você realmente é Seja duas caras Lembra do Harvard Duas caras Do Batman? Ele foi um Ele foi o tema aqui Que o Que o Lazarus Montressor Me sugeriu É por isso que Eu dei uma Deu um lapso ali De tempo Que eu fiquei assim Olhando e não falei nada É porque ele me sugeriu aqui Sugestão de tema As consequências Para o homem Agir como um Nice guy O Harvey Duas caras Era um cara legal Aí quando ele se fudeu Ele virou Aquele vilãozão Mano Tô falando pra você fazer isso Mas a consequência De ser um cara legal Era aquela também Então assim Eu poderia fazer um podcast Sobre isso Sobre ser um nice guy Mas assim A A A principal consequência Lázaro É que você só se fode Sendo um cara legal Você só se fode Não tem Ná sentido Ser um cara legal Ninguém gosta Do cara legal Todo mundo gosta De bad boy Né Não é esse cara Que tá em evidência Eu vou fazer um podcast Sobre isso Tá Eu vou fazer um podcast Sobre isso Fica tranquilo Mas assim O homem agir Como um cara legal Porra É É Uma perca de tempo Assim Monumental Monumental Principalmente porque Eles não agem Como homens Como caras legais Com quem tem que ser legal Ele age com mulher E mulher não é Uma garota legal Tá bom Ó Esse aqui foi nosso podcast Número 6 Eu tô fazendo esse podcast Nesse horário Porque eu não Talvez ficaria um pouco Ocupado à noite É Nossa programação É de fim de ano Eu voto dia 26 Tá Dia 26 eu voto Coloco mais no podcast Dei sugestões Dei sugestões Que eu faço Hoje assim foi meio por cima Na verdade Esses avisos Esses podcasts Esses temas Ali o primeiro tema Das parentes Dos amigos Eu sei que é um pouco Mais complicado Se eles quiserem Entrar em contato Comigo E me pedir Uma outra sugestão Anonimamente Podem fazer Se quiserem fazer Nos comentários Também podem fazer Nosso podcast Deu 50 minutos Eu acredito que Poderíamos Ir mais longe Só que eu sei que Atrapalha um pouco Ver Mais de 50 minutos Um podcast Então É isso Nós conversamos um pouco Sobre Quatro temas Poderíamos estar fazendo Um tema De cada vez Um podcast De cada tema Pra aproveitarmos Melhor E Com o passar dos dias Vamos vendo O que que O que que Se aparece de tema O que que Os senhores querem ouvir Tá bom Então Se quiserem entrar Em contato comigo Entrem Se quiserem comentar Comentem Deu like Compartilha Se não é inscrito Se inscreve no canal Ajuda bastante a gente Eu tô fazendo Essas chamadas De temas De podcast Porque eu não posso Publicar na Comunidade ainda Precisa ter mil É inscritos Quando chegar nos mil inscritos Sim Eu farei Eu farei O uso Da comunidade Tá bom Então Por hora É isso Espero que vocês tenham gostado Comentem aí Deem sugestão E até uma próxima Valeu